Como a maioria das mães negras, a minha era consumida pela apresentação de sua filha. Eu tinha de ser consertada. Uma vez por semana era lavar, condicionar e passar pente quente até que meu cabelo estivesse liso o suficiente para passar os dedos por ele sem quebrar, estalar ou arrebentar. Au! Essa é a sua voz externa, Violet. Tá queimando minha cabeça. Ninguém gosta de quem reclama. Mas para uma garota de 11 anos, a perfeição não era nada divertida. Violet, afaste-se da piscina. Tá com medo da água? Aposto que prenda a respiração por mais tempo. Eu vi. Eu estou avisando. Violet Jones! Violet Jones! O que foi que aconteceu com seu cabelo? Parece uma chia pet. É uma cocheAB leveling. Olha. Eu vi. Tem. O que foi que a vida fica com seus faltan통? É uma coisa abastada. Eu vi. Eu vi. É... ProfessoraEfeVador é especial. Levada.